Fala comigo pessoal, beleza? Então, muita gente tinha me perguntado o que eu ia fazer com a moto nova, né? Quem me acompanha no canal sabe que eu tive um acidente em Massachusetts, que eu mudei há pouco tempo pra Califórnia, que eu comprei outra moto na Califórnia e eu mudei o estilo da moto. Eu acabei de subir esse cara, tô morrendo. Então, em Massachusetts tinha uma Cruiser e aqui eu tenho uma Super Spore, né? Eu tenho uma S-Head 750 e a galera que me acompanha sabe que ela tá com o escapamento Yoshimura. Eu ia falar Akaprovic, mas é Yoshimura. E muita gente perguntou, e aí, você vai deixar o escapamento, você vai tirar e tal? Eu falei assim, ainda não sei. Eu sei que o resultado desse... eu fiquei como um, dois meses com uma moto com escapamento E agora... Ops... E o Shimura. Tirei, finalmente. Pronto, eu gravei pra vocês o tirando o escapamento e vocês vão ver agora. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal